Olá pessoal, bem-vindos ao canal Neide Milady Receitas e Dicas. Vejam que linda sobremesa e deliciosa. E podemos fazer esta maravilha com apenas dois ingredientes. Para esta maravilhosa sobremesa, vamos precisar de cinco sachês de gelatina. Sendo três sachês sabor morango e dois sachês sabor de maracujá. Duas caixinhas ou 400 gramas de creme de leite e quatro xícaras de chá de água bem quente. Vocês podem optar por outros sabores de uva, framboesa, a parte clara de abacaxi ou limão. Pessoal, eu considero dois ingredientes que eu conto a gelatina e o creme de leite. E vocês, consideram a água como ingrediente? Se vocês considerarem, então são três. Vamos ao preparo. Reservar o creme de leite, a gelatina de maracujá para a segunda etapa. Aqui eu tenho quatro xícaras de chá de água quente. Vou reservar uma xícara para dissolver a gelatina de maracujá. Aqui sobraram três xícaras de chá de água quente. Agora é só dissolver a gelatina de sabor de morango. Os três sachês. Mexer bem até dissolver toda a gelatina. Pode ser a forma de sua preferência. Untada levemente com margarina sem sal ou óleo. A gelatina já está dissolvida. Agora é só colocar na forma. Vou deixar esfriar um pouco e levar à geladeira e deixar por mais ou menos uma hora e meia, duas horas ou até que fique bem firme. Enquanto a gelatina de morango está na geladeira, vamos para a segunda etapa. Com aquela xícara de água que eu havia reservado, bem aquecida, vamos dissolver a gelatina de maracujá. Vamos lá. Mexer bem até que dissolva toda a gelatina. A gelatina de maracujá já dissolvida, agora é só misturar com as duas caixinhas de creme de leite. Pessoal, quem preferir, pode utilizar o liquidificador. Eu prefiro fazer manual. É bem facinho, bem rápido. Pode misturar com a colher ou com o fuê. Uma hora e meia na geladeira foi o suficiente para a gelatina de morango ficar bem firme. Agora é só despejar o creme por cima. Agora levar de volta para a geladeira e aguardar de uma a duas horas ou até que fique bem firme. Depois de duas horas na geladeira, ficou bem consistente, bem firme. Agora é só soltar com os dedos, bem levemente, para facilitar na hora de desenformar. Colocar o prato e virar. Será que vai dar certo? Vamos ver. Uia, que linda, pessoal. Deu certinho. Ficou maravilhosa. Pessoal, eu não resisti e fiz uma decoração com alguns moranguinhos para foto. Agora vamos cortar. Com mais ou menos R$ 10,00, vocês fazem essa maravilhosa sobremesa. Que além de ficar muito bonita, fica leve, suave. Eu recomendo. Agrada a todos, amigos, familiares. E fico ligado no canal, que logo mais terá outras surpresas tão maravilhosas como esta. E se puderem, deixem um joinha, um comentário. Deus abençoe a todos. Até a próxima receita. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri